Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Se tu é a primeira vez que tu caiu aqui de paraquedas Seja bem-vindo, mano, aqui ó Olha só, mano, eu adoro esse cenário aqui Mas enfim, seja muito bem-vindo Eu fiz um vídeo há um tempo atrás Nossa, até me engasguei Falando se a Crunchyroll vale a pena Eu sei, ah, mas tem um site gratuito que enche de vírus E é 10 minutos pra te assistir um anime Porque tu clica e abre outra aba Mano, eu já passei por isso Inclusive até a data de hoje eu passava por isso Mas eu assinei, como vocês leram aí O funimation.com Daí vocês falam, mas Rafa, você não tinha Crunchyroll Mano, eu só testei gratuitamente o período de teste, né Enfim, e vocês sabem, uma coisa muito importante A Funimation, né, Funimachon Não sei como é que fala essa bosta Ela comprou a Crunchyroll Eu vou mostrar pra vocês, tipo, inclusive agora, tá, gente No próprio site da Crunchyroll.com Barra Animes 2021 Essa notícia é de agosto, tá, gente A Crunchyroll agora integra a Funimation Global Group Ou seja, eles compraram, ah, mano A Funimation se tornou uma única empresa Você pode encontrar, blá, 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 clicando aqui, entendeu Tipo, eles viraram só um, mano Só um Eles compraram ali a Crunchyroll for Animesion Essa é a moral, tá ligado Até de as duas marcas que você conhece adoram trabalhar juntas Enfim, mano Daí, o que eu ia dizer pra vocês Eu tô assistindo agora Fire Force Tô no sétimo episódio já Dessa minha assinatura, né, mano Inclusive tô muito feliz Ela é muito boa Eu vou mostrar aqui, ó Minha conta Que é mais, ó O meu plano é de R$24,90 Porém, tu pode escolher por R$249 por ano Que tu economiza R$4,00 por mês Mas não é isso que eu queria dizer pra vocês Eu quero dizer que agora que a Crunchyroll Que a Funimation comprou a Crunchyroll O plano tá muito mais barato, mano E dá em 5 Dá até 5 telas simultâneas Ou seja, 5 pessoas podem logar ao mesmo tempo Em 5 dispositivos diferentes Ou 5, enfim, 5 navegadores Você pode compartilhar com um amigo Tipo, rachar, mano Tipo, se fosse 5 pessoas Dá R$50,00 pra pessoa Pra, tipo, pra ti E mais 4 amigos por ano Pra te assistir anime A hora real que sai E agora tem Boku no Hero Tem tudo, mano Tem tudo porque a Crunchyroll A Funimation comprou a Crunchyroll Então tem tudo que é anime Shingeki no Kaijin Mano, tem tudo que é anime Sério, eu tô amando Tem anime dublado Tem anime não dublado Tem... Gente Tá top bagarai, mano Tá top bagarai Eu vou dizer pra vocês aqui, ó Que o negócio tá Tá de outro nível Eu tenho que dizer por... Olha, R$24,90 por mês Eu não assinei o plano anual ainda Ainda Mas quem sabe, né, mano Quem sabe eu tô pensando Inclusive, eu tô aqui, ó Vocês podem fazer Uma avaliação gratuita De 14 dias, mano 14 dias, tá, gente Então a minha acaba Dia 30 do 10 agora Mas Eu claramente Depois desse período Vou assinar, mano Porque é muito bom A imagem, tudo O site é simples Vou até mostrar pra vocês Aqui rapidão Galera, é muito simples, ó O catálogo Deixa eu botar aqui, ó Programas Aí em cima, mano Galera, é muito simples De vocês escolherem, ó Não tem baboseiro Vocês querem programas Gêneros Tipo, tá tudo aqui, mano Tá tudo aqui, ó Attack on Titan Blast Blue Bleach Cara, tá tudo aqui, mano O que vocês quiserem Está aqui, ó Death Note Demon Slayer Aqui no cantinho Que é mais Fairy Tail Ali, ó, mano Galera, tem Literalmente De tudo aqui, mano De tudo Não dá nem pra dizer Que vocês não vão achar Hellzing, ó Cara Olha Ó Jujutsu Kaisen Que é, né Cês sabem Esse aqui eu tô louco Pra ver, inclusive Que é o Kemuro Enfim, velho Só mostrando pra vocês Um pouquinho aqui Do que Do que tem Na Funimation Mas tem tudo, ó Naruto Shippuden Tem My Hero Academia Pra quem fala Ah, mas tem tal anime Galera, tem todos Literalmente todos He-Man Cara Eu tô mostrando pra vocês Aqui só pra vocês Terem uma noção Do que que tem, ó A Sensei Samurai Wire Scarlet Nexus Cara Tem, ó Esse aqui é muito bom, inclusive Enfim, gente Eu cansei aqui Meu braço Deixa eu mostrar de novo É isso que eu queria dizer Pra vocês Eu Claramente eu tô há um dia Com isso aqui Mas esse um dia Já tá sendo incrível Incrível Os animes saem em tempo reais Pra quem é assinante, né Tipo, por exemplo Se sair numa Se sair o sábado Às seis e meia da manhã Vai sair sábado Às seis e meia da manhã Pra mim O bagulho é Incrível E é isso, gente Eu queria dizer pra vocês Que Tá valendo muito a pena Pro R$24,90 Assinar Funimation Porque, cara, tá muito barato E vocês têm tudo Em até cinco telas Ou seja Se tu tem Irmãos Sei lá Só de ter um mozão Já vale a pena, mano Um mozão Tipo, R$24,90 Pra vocês dois verem Tipo, sei lá Ele quer ver no celular Ou quer ver no PC dele Ele quer ver no PC dela Mano, dá pra fazer Quer compartilhar ainda com teu amigo Dá pra fazer Quer compartilhar com outro amigo Dá pra fazer Até cinco telas simultâneas, mano Por R$24,90 Ou R$249 mensal Como eu falei Tem muita gente Criando grupos E dividindo contas Tipo, paga cada um R$50 E usa o ano todo E tá GG Easy Então Não estou falando pra fazer isso Mas tô falando Que tem gente fazendo isso, tá E é isso, gente Minha opinião Que tá valendo muito a pena Assinar Funimation Agora em 2021, mano Ainda mais que ela adquiriu A Crunchyroll, né Então, tipo Mano, só vai Nem pensa muito Só vai, mano Sem anúncio O negócio é top Não trava Qualidades Aquela delixinha Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa a tua dúvida aqui Eu tô usando, né Então, provavelmente Eu vou saber responder Deixa a tua dúvida Qualquer coisa é nóis Já se inscreve no canal aí Então, gente Valeu Falou E fui